Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Criatividade, inovação e grandes ideias são características de um bom empreendedor. O entrevistado de hoje é um apaixonado por tecnologia e um incentivador de pessoas. E é por essas e outras que o Líder Piauí de hoje traz. Joselé Elias Martins. Joselé é formado em Ciências Contábeis, com especialização em Marketing e Análise de Sistema. Divulgador apaixonado das potencialidades do Piauí na área de tecnologia e inovação. Sempre navegou no mundo da comunicação e empreendedorismo inovador. Presidente do Instituto Interage, criador da virada Geek, Copa de Games, Cajuína Valley, com passagem pelas empresas Cajuínas Labs e da empresa Day Garage. responsável por várias iniciativas na área do empreendedorismo digital no Piauí. Apoiador e organizador de três edições do Startup Weekend Teresina, o maior evento de empreendedorismo do mundo. Tem como propósito ajudar as pessoas a tirarem suas ideias da gaveta e colocarem em ação. E é com Joselé que eu converso agora. Bom dia, Joselé. Bom dia, Amazú. Alegria poder mostrar aqui a tua história, Joselé. Alegria toda minha. Obrigado pelo convite. Uma história que se confunde com a tecnologia aqui da nossa capital, Teresina, né? A gente já trabalha há muito tempo com tecnologia. Há quanto tempo, Joselé? Você está à frente disso? Mais de 17 anos, Amazú. Mais de 17 anos. A gente, assim, para marcar a data mesmo, a gente tem 15 só do primeiro portal de comunicação, que quando os portais viraram veículos de comunicação e a gente tem uma participação nisso. Quando os portais se profissionalizaram e viraram veículos de comunicação, a gente faz parte dessa história. Então, e os portais já tem mais de 15 anos aqui, então... Consolidados? É, consolidados. Então, a gente já tem mais uns dois anos que a gente estava tentando empreender com ideias como marcação de consulta online. Há mais de 17 anos atrás. Pois é. Erramos pelo time, pelo tempo de botar isso. É preciso ser um visionário, preciso olhar as coisas muito à frente. Porque naquela época a tecnologia era muito incipiente, né? É, e aí a gente errou justamente pelo time, pelo tempo. Porque, claro, os médicos não teriam acesso à internet como tem hoje. Como hoje seria mais fácil fazer isso. Na época do acesso discado. Isso, isso. E aí, como você agendar, como as pessoas marcaram em consulta. Então, a gente vislumbrou longe, mas erramos no time. Ou seja, está colhendo isso agora. É. Mas é legal. Isso é bom que a gente aprende. Isso é o legal porque a gente sabe onde erramos. A gente tem a experiência de saber tudo que hoje não vai dar certo. Sim. A gente tem essa experiência, Gerardo. É fundamental. Principalmente se colocar nessa posição de aprendiz o tempo todo. É, claro. Pois que você sempre fez isso. Principalmente nesse mercado que a gente está conversando aqui. Amanhã pode mudar tudo. É verdade. Por isso que é muito complicado. É um mercado. Tem mudado numa velocidade muito grande, né, Gerardo? Muito grande. Muito grande. Bom, mas vamos deixar um pouquinho o presente de lado. Daqui a pouco a gente volta para ele. Eu quero mostrar um pouquinho da tua trajetória do passado até hoje. Nós temos como objetivo, José, dentro do programa Lida Piauí, mostrar através das histórias de vocês um caminho lógico para quem está nos assistindo que também alcance o sucesso na vida, né? Certo. Você, essa sua capacidade de enxergar longe, vem de onde? Começou quando? O que é que você fazia na sua infância? Aliás, onde que você viveu a sua infância? Eu vivi minha infância mesmo, assim, mais consciente aqui em Terezinha mesmo. A gente... Você é filho de Terezinha, né? Não. Na sua onde? Sou do Maranhão. Chapadinha. Chapadinha. Chapadinha no Maranhão. E aí meu pai era um vendedor, um cara que sempre foi presidente da... gerente das Pernambucanas. Ele sempre foi um vendedor. Ele foi sempre um bom vendedor, um excelente vendedor. E aí ele sempre viajava, sempre procurando mercados de negócios. Então a gente sempre viajou. Aí, mas aí depois de, acho que uns 10 anos, eu já com 10 anos, a gente... ele se consolidou aqui em Terezinha, né? E aí daqui a gente não saiu mais. E aí ele foi gerente do Quero, ele que lançava aqueles Guaraná Grandão, do Litro. É bem legal. Ou seja, já era um empreendedor. É, foi bem interessante essa história. Foi ele talvez a tua maior fonte de inspiração no empreendedorismo? Com certeza, com certeza que ele era um cara que gostava de lançar produtos, né? Então, sempre conversava. Eu lembro de algumas conversas sobre, sobre... Ah, vamos fazer aqueles anúncios de mesa, de... Não tem um cardápio, a pessoa bota aquele papel e aí tem publicidade. É um negócio que já vinha fora também. E aí é bem legal isso. Lembro disso, dessa conversa. Trazia as inovações. Você ali, muito criança ainda... Sempre deu computador pra gente, então, desde novinho, né? Computador. Então, a gente já mexia com computador. Tempo do CD-ROM. Todas as revistas que tinham CD-ROM eu comprei todas e aprendia tudo sozinho. Então, foi bem interessante essa época aí. E, pô, mexo com computador dentro do tempo que a tela era verde ainda. Acho que o pessoal nem lembra disso ainda. Não lembra. Tá muito tempo, né? Na verdade, a nossa geração acabou migrando aí. Até que o 80 foi muito massa. Foi. José Léo, eu lembro de você. Eu não sei se você vai lembrar disso. Você era músico. Era. Nós ganhamos alguns festivais da escola do Colégio Objetivo. É. Onde tinha um festival de música. É. E nós estávamos à frente das equipes, das gincanas do Objetivo. Isso, isso, é verdade. E acabamos nos encontrando num festival desse, o FICO. Isso. E aí, onde nós tivemos três músicas, inclusive, que foram as músicas ganhadoras, você tocava numa banda. É. Isso é legal. Você lembrou isso? Você lembrava disso? Não, não dessa parte. Não dessa parte. Pois é. Mas de tocar, eu acho que vem também esse lance de ser empreendedor, que tocar, ter uma banda aqui em Teresina também é muito complicado. O que na época era muito complicado. É. É muito complicado. E ainda é para os meninos, ainda é muito complicado, apesar de todas as facilidades. É uma das coisas que a gente quer ajudar os meninos. Como era o nome da tua banda? Então, teve Sem Identidade e teve Tocaia, que foi a primeira banda de reggae, ska. Tocaia. Que, 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 das bandas de reggae, a primeira daqui de Teresina. Sim. Meu amigo Paulucci, o Alex Sandro. Paulucci. Que hoje tá, tá aí na Top Gun. Sim. É um cara, é um cara da noite, é um amigo. Mas eu os meninos... O Reg Mirtu também. O Reg Mirtu também. Não, toquei com o seu falar de todos aqui. Fábio Christian, que agora é Fábio Crazy. Pois é. Machado Júnior. Machado Júnior. Pô, o Casbaf diz que eu comecei a tocar antes dele, que é mentira. O Casbaf do Mega Hats, que é o cara do rock, que é em Teresina. Então, eu acho que isso é legal. Isso mostra que a gente já tem uma banda a empreender. Sim. Você tem os amigos, você tem os parceiros, você tem que discutir qual repertório. E a gente também queria tocar pra música autoral. Até pra participar de festival. E quando você lembrou de festival, Masulio, lembrei que as pessoas entenderem que teve festivais de colégio que foram no Verdão. Eram coisas imensas. Esse foi no Verdão. Eram coisas imensas. O nosso conflito foi realizado no Verdão, inclusive a gincana também foi realizada no Verdão. Era uma estrutura que nós montávamos gigantesca. Era um negócio absurdo. Daquela sua época, o que que trouxe pra você em termos de liderança, de aprendizado? Você adquiriu essa sua característica de líder desde muito cedo. Você consegue identificar de quem que você trouxe pra tua vida? Isso como exemplo? Eu acho que do pai. Do teu pai. Do teu pai. E acho que da banda também, acho que é bem interessante isso que você lembrou. E disso de querer aprender as coisas na computação, tá lendo, tá sabendo. Fiz contabilidade porque meu pai pediu pra eu fazer e tal, pagou também a faculdade. E a interessante disso é que depois eu ajeitei o currículo. Fui fazer o que eu gosto, análise de sistema e marketing. Então eu dei uma ajeitada no currículo nessa área aí. Na época nem tinha curso de análise de sistema aqui no Piauí, né? Não, acho que tinha, fiz especialização. Fiz especialização. Fiz especialização. Isso qual foi a época? Foi agora em 94. É, 94 já tinha. Já, já. A UESP já tinha começado aí o curso. Já, já. Como eu falei, comecei a trabalhar muito tarde, com 26 anos, depois de formado. Aquela história de você procurar emprego, depois de formado, você tá errado. Você vai procurar antes, vai se capacitar antes. E eu acho que é um pouco disso que a gente faz hoje no Instituto Interagem. Até porque o mercado prepara até mais do que a faculdade em si, né? Com certeza. E eu acho que isso, esse é um aprendizado que a gente deixou hoje no Instituto Interagem. A gente ensina jovens a programar pra web, celular e jogos em 70 dias. Por quê? Porque o mercado é assim agora. Então, em 70 dias, o rapaz, pra receber o diploma, tem que entregar alguma coisa real. Alguma coisa concreta, mas nada de, como a gente chama na informática, de hello world. Que é só uma coisa pra mostrar que sabe. Não, é um aplicativo pra marcação de consulta online. É um aplicativo pra... Que atenda a alguma demanda. Que atenda a alguma demanda. Muito bem. Eu vou voltar um pouquinho pra o Instituto Interagem daqui a pouco. Beleza. Nós temos um quadro, Joselé, chamado Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX A Roda da Vida é uma ferramenta de autoavaliação. Legal. Onde você tem a oportunidade de enxergar algumas áreas da tua vida e você se dá nota de como você está com relação a cada uma dessas áreas. Certo. Essa Roda da Vida nos traz a oportunidade de encontrarmos onde podemos melhorar. Em qual aspecto da nossa vida precisa realmente agirmos pra que isso aconteça uma melhoria contínua. Mas a gente vai pro intervalo comercial. Vou pedir que você preencha a sua Roda da Vida. Daqui a pouco a gente volta com o resultado da tua Roda da Vida. Você que está nos acompanhando, continue com a gente. Aqui ao meu lado, Joselé Martins. Daqui a pouco eu volto com o resultado da Roda da Vida do Joselé. É rápido!